Acorda, menino O sol já está brilhando Levanta, querido Não é pra me enrolar Mas você já tá me enrolando Acorda, menina Que o sol já está brilhando Levanta, fofinha Não é pra se esconder Senão eu faço com a sequinha Vamos acordar pra comer Uma fruta madura Acorda pra dizer Bom dia pra turma Acorda pra aprender Com muita alegria Vamos acordar pra viver Mais um dia Acorda, menino O sol já está brilhando Levanta, querido Não é pra me enrolar Mas você já tá me enrolando Acorda, menina Que o sol já está brilhando Levanta, fofinha Não é pra se esconder Não é pra se esconder Não é pra se esconder Senão eu faço com a sequinha Vamos acordar pra comer Uma fruta madura Acorda pra dizer Bom dia pra turma Acorda pra aprender Com muita alegria Com muita alegria Vamos acordar pra viver Mais um dia